Não existe ninguém no mundo que consiga me vencer em uma batalha. Vamos ver qual de nós dois é mais rápido no round 1. Vai! Sabres! 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 Fogo veneno vai perdoar a dor do seu corpo. Deaths in hanistrofilo. Ac roque no round ignored?! Take me in hanistrofilo. Deaths in hanistrofilo. Fakanz ! Ac roque no round! Não o encher o sope! Ac David Lee. Deaths in hanistrofilo. F lugar ! a 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 so Degis em quem distante. Arquatio! Sabe a missa! Arquatio! Degis em quem distante. Arquatio! Agora, agora! Arquatio! 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 Você me deixou de voltar. I'll be fighting. O que é que você faz? Arquatio! 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 HUM! Vivo-se-me! Eu sou o tipo de cara que tem uma polícia pra lá! Sabes?! News pra cá! E VIVA! Decentes P énofiolos! Hã? UBIA? Pissão! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! OOOOOOOשה! SABES?! Decentes P énofiolos! EU-ẢO SUI! O-O-O-O-O-O-O-O-O! É dizer que é um instante. Um amador que mais te faz é que ele age. Se não consegue, é vergonha, não é? Já disse que é o último.